Estamos aqui hoje para celebrar as melhores coisas da vida. Estamos aqui para celebrar o amor, a confiança e a esperança. É fácil reconhecer uma voz de quem se deve casar. Ela te tranquiliza e ao mesmo tempo te deixa eufórico. A vida em si, ela é uma caminhada. E essa caminhada é formada de pequenas frações de tempo que nós chamamos de momentos. Agora, o que determina como será essa nossa caminhada é a maneira como vivemos cada momento. E as escolhas que também fazemos no dia a dia. A CIDADE NO BRASIL Aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Tchau. 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 sua mulher e eles se tornarão a sua carne. Estaremos juntos em todos os momentos, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E eu prometo sempre te amar, te respeitar, no decorrer de toda a minha existência. A CIDADE NO BRASIL 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 E baila em mim